Nós dois estamos nessa situação. Temos muito a fazer, Barry. Seria bem mais fácil se fizéssemos juntos. Precisamos de ajuda, não é? Não, Debbie. Você me deu uma segunda chance. Porque você colocou a cabeça no lugar e me ajudou a derrotar Clark. E se ele ainda estivesse no comando, ainda estaria de amarelo. Não sou mais esse cara. Olha, eu entendo que você não confia em mim. Mas você precisa confiar nos Guardiões. Este anel representa algo. Me fizeram penar para recuperá-lo. Certo, tenho minhas ordens. Só achei que ajudaria se cooperássemos. Lanterna. Talvez seja hora de expandir meu grupo de confiança. O que posso fazer? Você vai para a Atlântida. Nosso grupo de confiança precisa de Aquaman e dos Atlantes. Acha que ele vai ajudar? Ele está escondido desde que o regime acabou. Ahn... Ele não gostou de ser iludido pelo Superman a seguir o regime. Não vai ficar feliz em mim. Acostume-se com isso. Lembrá-lo de quem é este reino? Vai e? Soa depois, avde... Claro. Como parece que o suggestão se deviu a destruir nossoniro... No! Dia não suspend-se. nas você. Minhas prepar hours até antes de chegar. Prazeria. Monkey 小ado. Ahn... Anyone consegue estimular os meus不是 meijos? Vámonos! Quando há vontade, abra os dois. Conceito, conceito. Vós rendeis-vos, Alteza. Não merece uma negociação? 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 São seus oceanos, mas também é meu setor. Deixe-me ajudá-lo. Cuidado. Me! Hum, pensei que a única pessoa do regime para torturar aqui seria o Aquaman. Mulher Leopardo. Vamos direto ao assunto. A Mulher Maravilha está escondida. Talvez aqui embaixo. Diga-me, onde está a sua amiga Amazona? Você não soube? Não sou mais amigo dela. Nem a Atlântida. Mentira! Não preciso de um laço dourado para fazer você dizer a verdade. Não preciso de um laço. Não preciso de um laço. Não vou me enganar. Filowark é adorado nesse vídeo. Fuí. Sai. Filó- mano. Filó- mano. Filó- mano. Filó- mano. Filó- mano. Ingrastadlo. Por que eu não preciso ir? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL